E aí pessoal, beleza? A Copa do Mundo começou hoje, 20 do 11, 20 de novembro, mas muitos ainda têm dúvidas em relação aos dias que a seleção brasileira irá jogar. Então aqui nesse vídeo vou mostrar os dias, horários que a nossa seleção irá jogar. A estreia será dia 24 do 11, numa quinta-feira será Brasil e Sérvia, às 14 horas, ou seja, às 4 horas da tarde. Depois, próximo jogo, 28 do 11, agora de novembro, será numa segunda-feira, Brasil e Suíça, às 13 horas. Depois, 2 do 12, 2 de dezembro, será numa sexta-feira o jogo, será Brasil e Camarões, às 14 horas. Como é sabido também, servidores do GDF, da União, poderão sair, acho que duas horas mais cedo, mas parece que depois vai ter que compensar o horário, eu mesmo não acho de vantagem fazer isso, mas enfim. Então, tem essa situação aí, vou publicar no Diário Oficial aqui de Brasília, servidores aqui do GDF e também servidores federais, servidores públicos federais no Diário Oficial da União, no último caso. Bom, no caso de o Brasil ser classificado em primeiro lugar, vai ter, vai ser o caso agora da fase de grupos, fase de grupos. O jogo do Brasil será numa segunda-feira, 5 do 12, oitavas de final, às 16 horas. Quartas de final, 9 do 12, sexta-feira, às 12 horas. Semifinal, óbvio, né, se for ganhar, né. Semifinal, numa terça-feira, 13 do 12, às 16 horas. A disputa do terceiro lugar, que também não seja escasa, no sábado, 17 do 12. A data 17 do 12, e será às 12 horas. E que seja a final, no domingo, 18 do 12, às 12 horas. Então, que a gente possa assistir a final do jogo do Brasil, no dia 18 do 12, num domingo, no horário do almoço, no churrasco, às 12 horas. E aí, quem você acha que vai ser o campeão? Qual seleção será a campeã? A França teve um grande desfalque, né, o Benzema, dentre outros. E, sei não, eu vou acreditar que, dessa vez, o Brasil será campeão e voltará com mais um título. E você, qual seleção você acha que será a campeã dessa Copa do Mundo? Então, é isso aí, pessoal. Deixe o like, se inscreva no canal. E se embora para os jogos aí da Copa do Mundo do Catar. É isso aí. Fui.